10 tipos de pessoas no Tower of Hell Anobi Hoje eu vou jogar a tarde inteira Porque esse jogo é muito fácil E eu vou conseguir Hoje eu vou conseguir Hoje eu vou conseguir ganhar nessa torre Hoje é o meu dia Hoje é o meu dia de sorte Hoje eu vou conseguir Deixa eu pular aqui Ah meu Deus, eu caio Peraí, peraí que eu não desisto Eu não desisto, eu não desisto Ai meu Deus Eu vou ganhar Esse jogo não é difícil não É só meus dedos Aqui estão meio duros Aqui, aqui Ai meu Deus, eu caí Não, eu consigo Eu consigo Uhul, terminei a primeira fase Agora eu vou para a segunda Não, eu morri Eu morri Eu morri A reclamona Aff, esse jogo é muito chato Olha só Ai, isso aqui é muito chato Esses bloquinhos Ai, eu nem sei porque que eu jogo isso aqui ainda Ó, ó, eu caí Ó, eu caí É culpa do jogo, olha É culpa do jogo, olha Ai, eu vou comentar no chat Eu vou falar muito de coisa Esse jogo é muito ruim Nossa, eu odeio esse jogo Ai, é culpa daquele bloco quadrado Mas se eu fosse um bloco quadrado com certeza Eu não teria morrido É tudo culpa do jogo Olha, eu acho que eu vou denunciar esse jogo Porque eu só morri por culpa dele Eu poderia ter ganhado Mas não É culpa também dessas pessoas que ficam aí Na minha frente Ficam aí na minha frente Me atrapalhando Ó, quem que consegue fazer isso? Quem consegue fazer isso? Olha Ah, eu consegui Mas tudo bem Ó, a culpa é desse quadrado Por que que fizeram um quadrado tão pequeno? Por quê? Ó, caí de novo É culpa do quadrado É culpa do quadrado Não tem, não tem É culpa do quadrado A exibida Eu sou a melhor jogadora desse jogo Por quê? Porque eu tenho mais de 1600 pontos E porque, claro Esse jogo é muito fácil Olha Só burro que não consegue fazer Porque, olha Olha, eu sou muito bom Ah, e vocês também não conseguem fazer Porque vocês não tem Robux Olha, eu sou a melhor Quer ver? Eu vou chegar lá em cima Antes de todo mundo E eu vou vencer essa torre Por quê? Porque eu sou a melhor Eu tenho dinheiro Eu sou rica Então eu sou a melhor aqui Vocês são todos nobes Eca Vocês são muito nobes Ó, que eu já tô na Já tô na terceira Na segunda fase É muito fácil Muito fácil Muito fácil mesmo Esse jogo é o jogo mais fácil que tem Uhul Eu ganhei Eu sou a melhor Eu vou comentar no chat Pra todo mundo ver Que eu ganhei Porque eu sou a melhor Eu tenho uma olhinha Eu consigo comprar com Robux E eu vou ativar o tempo Porque eu sou a melhor Eu sou a melhor Todo mundo é ruim A profissional Ok Essas fases não são tão difíceis Eu acho que eu consigo passar de boa Mas eu preciso de muita concentração Porque senão eu vou cair Peraí Aqui Aqui É, bom Até que tá fácil hoje É, até que tá fácil Aqui Aqui Pronto Agora a gente vem aqui embaixo Nossa, alguém caiu ali Só que precisamos de muita concentração Pra passar essa fase, né Porque senão não dá Aqui 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 Acho que eu já tô no final dessa Aqui 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 Pronto Consegui passar a primeira Agora Eita, pera Eu vou ter que voltar pra cá E vim aqui Nossa, quase que eu me joguei Meu Deus Aqui Tá, beleza Eu tenho que esperar aqui Uhul Quase Quase Uhul Aqui Aqui Consegui Nossa, eu sou a pessoa que tá mais na frente De todos Nossa, eu acho que eu vou conseguir vencer fácil Essa torre Ou não, né Meu Deus Vou vir aqui Aqui Uhul Aê Nossa, eu já tô na última fase Essa é meio difícil, né Eu não posso morrer nela Aqui, aqui, aqui É só ter muita concentração Que a gente consegue passar rapidinho Rapidinho Aqui, aqui Essa aqui é legalzinha Até Ela é toda neon Aqui E consegui Venci Uhul A desumilde Cheguei no final E eu vou ativar o tempo Porque eu não vou deixar ninguém ganhar de mim Porque só pode ter uma ganhadora Que sou eu E eu não vou deixar ninguém subir Porque ninguém vai conseguir subir Porque o tempo vai passar super rápido agora E ninguém vai conseguir chegar Que é tempo Porque só eu sou a ganhadora Olha, não dá tempo de vocês subirem Porque eu já ativei Pra ninguém conseguir Então vocês não vão conseguir Porque eu ativei o tempo E teria muito tempo pra vocês fazerem, né Mas eu ativei o tempo Porque eu não quero que vocês vençam de mim Vocês não vão vencer de mim Ha, ha, ha Aqui desiste fácil Hoje eu tenho esperanças Que eu vou conseguir vencer Pela primeira vez nessa torre Ah, ok Hoje eu não Eu não vou Eu não vou desistir Não, eu caí Calma Calma Eu vou tentar mais uma vez Se eu não conseguir Não Eu não vou Olha Hoje eu vou conseguir sim Eu não vou desistir Eu não vou desistir Deixa eu vir aqui Hoje eu não vou desistir Não vou desistir Eu sei Eu sempre desisto Mas hoje eu não vou desistir É uma promessa Aqui Aqui Eu morri Não, cansei desse jogo Esse jogo é muito chato Eu não quero mais jogar hoje Amigos, bora pra outro jogo Porque esse jogo Eu não gosto mais É muito difícil Eu não consigo Eu não consigo Eu não quero mais Desisto A dançarina Eu já desisti dessa torre Faz tempo Eu acho que agora Eu vou fazer o que Eu vou é dançar Enquanto o tempo não acaba É, eu vou dançar A ajudante Ai, essa fase é difícil Eu não sei se eu vou conseguir Pera Eu vou tentar Eu vou tentar E eu vou aproveitar E vou dar umas dicas Pros meus amigos Que tão jogando aqui comigo Ó Você tem que ir desviando Aqui E pronto Galera, é assim Vocês tem que esperar Esse redondo passar Quando você ver Que tá aqui Vocês vão por esse vanzinho Que é o que tem menos coisa E aqui vocês pulam no bloquinho Viu? É muito fácil É Ó Vocês conseguem? Ó Vou esperar vocês aqui Hein Ó Viu? A Luciana conseguiu Luciana Vem, Di Ó O Di vai conseguir Ah Morreu Que pena Ah Mas Tomara Eu acho que eu vou ajudar eles Eu vou voltar ali Eu vou ajudar eles Gente É por aí Isso Vai 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 Ah Humilde Ok Vamos começar aqui Essa verde Essa verde Essa verde É fácil Mais ou menos Ai Eu vou esperar meus amigos Eu não quero que eles fiquem pra trás Aqui Pronto Ai não Ele caiu Não Eu vou esperar ele Não Eu não vou passar sem meus amigos Pera Eu vou esperar Vem gente Vem É fácil Vocês conseguem Eu vou esperar Vem Aê Vai 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 Aê Marisinha Aê Pofinho Eita Caiu Tá Eu vou continuar Mas por enquanto Eu não Eu vou Eu vou Eu vou esperando aos poucos A pessoa da molinha Uhul Agora que eu comprei a molinha Eu vou poder passar toda essa torre De boa Nossa é muito bom ter molinha Eu vou passar isso aqui tudo Rapidex Super rapidex Nossa eu amo ter molinha Uhul 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 Aqui Nossa é muito melhor jogar com molinha Ainda bem que eu tô há muito tempo juntando ponto Ó aqui ó Já passei a primeira Já passei a primeira Nossa é muito fácil Não morri Não Eu sou noob mesmo na verdade Mas nem com mola eu não consigo passar Olha só como eu sou Mas eu Ai a minha molinha Eu amo essa molinha Eu quero carregar ela no braço pra sempre E aí pessoal Gostaram do vídeo? Se você gostou Não se esquece de deixar o seu like pandástico aí embaixo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E comente com qual pessoa você é mais parecido jogando Tower of Hell Pode ser mais de uma dessas pessoas Eu quero ver vocês comentando aí embaixo E compartilhando o canal pra todos seus amigos Um beijo pra todas vocês Até o próximo vídeo Eu não acho que você é aqui para estar E aí Eu não acho que você é aqui para estar E aí Eu não acho que você é aqui para estar